Salve galera, hoje é rapidinho, rapidinho GaloFacts pra vocês, vamos de três notícias aí que agitaram a internet durante todo o dia de hoje, dia 29 de dezembro de 2020. A primeira notícia que vem balançando a internet é que alguém soltou a possibilidade do atacante Diego Costa talvez ser procurado pelo Galo, sondado. O fato é que o jogador após a chegada do Soares no Atlético de Madrid, o jogador está saindo e pode ser contratado por algum clube do mundo. A gente sabe do apetite voraz das equipes chinesas. Além disso, tem também o Paris Saint-Germain, segundo notícias aí do diário Mundo Esportivo, que pode ser que eles façam uma proposta pelo atacante ex-Atlético de Madrid. Muitos torcedores do Atlético questionando se ele poderia ir pra cá. Bem, é complicado de dar uma opinião nesse momento, até porque é um investimento muito alto e pesado. Todo mundo sabe, que já foi noticiado no Galo, que o investimento para o ano de 2021 do Galo será em torno de 80 milhões de reais. Uma outra notícia que também está agitando o pessoal ao longo do dia de hoje é a questão Alexandre Matos e Clube Atlético Mineiro. Será que ele sai? Será que ele fica? Bem, a verdade é que o presidente sinalizou que haverá uma conversa entre Sampaoli, Comissão Técnica, o próprio diretor e, vamos dizer assim, os novos mandatários alvinegros, com o Sérgio Coelho, com o Renato Salvador, com o vice-presidente, então vai ter essa reunião pra eles decidirem o futuro do futebol no Galo. Aqui eu vou dar a minha opinião, minha opinião pessoal, independente do que acontecer. Minha opinião é a seguinte, cartola é pra cartolar, diretor de futebol é pra ser o manager do time. Não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito o seguinte, que, pelo menos pra mim, seria muito incômodo eu ser um diretor de futebol, ali no papel, na cobrança, mas as decisões elas virem de cima pra baixo. Ter uma pessoa entre eu e o presidente, o presidente, em algumas entrevistas, inclusive aqui na Rádio da Massa, ele deixou claro que o Renato Salvador vai ser ali uma espécie de interface entre o presidente e o diretor de futebol. E isso desagrada muito, porque tira um pouco da liberdade, tira um pouco da conexão, valor a investir em jogador e aquilo que está sendo captado no mercado. Isso sim pode causar um certo desânimo em quem estiver ocupando a cadeira de diretor de futebol, no caso o Alexandre Marcos. Então eu não concordo com essa posição não. O tempo dirá se eu estou errado, espero que sim, espero estar errado. Mas o meu modo de vista é diretor de futebol cuida da parte desportiva. Cartola, assessor do presidente, ele tem que ir lá e bater na porta da CBF, é cobrar transparência, é cobrar lisura, é exigir áudio do VAR. E não é pedir a cada jogo, não. É falar, olha, pro campeonato ano que vem, libera o áudio e as imagens do VAR, logo após os jogos, para as duas equipes envolvidas no confronto, fazer uma coisa de forma transparente. Se eles querem ser o bastião da justiça dentro de campo, com o VAR e com o juiz, que libere toda essa comunicação para que a coisa seja transparente, tá? Então, na minha opinião, o assessor do presidente para assuntos futebolísticos, ele deveria cuidar da relação do Clube Atlético Mineiro com os demais clubes do futebol, de forma profissional, como o Cartola deve fazer, e também com a Federação Mineira, com a Comebol, com o FIFA e com a CBF, que é, para todos nós, atleticando, a gente sabe bem, uma vergonha. Último assunto para terminar essa bagaça aqui, mas eu preciso que vocês me ajudem, meus queridos. Dá o seu joinha aí no nosso vídeo. Se você acha que a gente precisa melhorar alguma coisa, eu sei que a gente precisa, mas vocês têm boas ideias, deixe o seu comentário aqui embaixo no vídeo, né? Deixa aqui para a gente ler, para a gente ver o que a gente pode melhorar. Ah, você acha? Não, não vou deixar o comentário aqui, não. Quero mandar para você, é só mandar julio.arquibancadadogalo.com. Vou ter o maior prazer em receber o e-mail de vocês, trocar ideia com vocês, receber as críticas e as sugestões de vocês. Críticas são muito boas para a gente melhorar o nosso trabalho e melhorar essa comunicação do Arquibancada do Galo, da galera que faz o Arquibancada do Galo, com vocês. Beleza, galera? Eu me sinto muito feliz de estar conversando, de estar trazendo ideias para vocês, então a gente precisa disso. Então, recadinho dado, dá o like aí. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, porque na primeira semana de janeiro, nós vamos fazer o sorteio de um manto da massa, e também vamos sortear alguns GNV Anuidade do Galo na Vê, presente dado pelo nosso querido Guina Duarte, valeu? Então, o último assunto, é um assunto já batido, já falado, é até um meio chato, é aquela questão Galo e Fred, né? Depois daquela pataquada toda que o Fred fez com o tal do mito lá do time do outro lado, que vai passar o ano que vem na B ainda, o jogador, ele foi condenado a pagar aí 10 milhões, que era a multa prevista caso ele fosse para o Cruzeiro, ele podia ir para qualquer outro clube, inclusive ele estava pré-agendado com o clube aí do exterior, e de última hora resolveu assinar com o Cruzeiro, ainda riu fechar a cota com o Cruzeiro, lembra do subiu para cima? Pois é, está aí junto com o Fluminense aí passando raiva. Enfim, não importa. O fato é que o CNRB sinalizou que a sentença pode sair em janeiro, e aí o senhor Frederico pode ser condenado, em última instância, final do processo, em mais de 14 milhões de reais, já pensou? Vai ter que vender aquela bicicletinha que ele foi para lá para o Rio de Janeiro, e vai ter que fazer muito vídeo de TikTok do YouTube para monetizar, para pagar o galo aí, né? Então, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Eu fico por aqui, meus lindos, meus queridos, volto amanhã, ou alguém do Arquibancada volta amanhã, esse período de férias é sensacional, mas a gente não vai deixar vocês sozinhos. A gente volta amanhã, para a gente conversar um pouquinho mais, falar mais de galo, um abraço, meus queridos, daqui a pouquinho, na Rádio da Massa tem o programa do Beto, depois tem o programa do Rapsold, e tem todos os outros canais que sempre estão junto com a gente, como o próprio Arquibancada do Galo, Linha de Três, Web Rádio Galo, canal Alvinegro, tem o canal Tá Ligado, tem a TV Fora do Eixo, é muita gente nessa alegria toda que a gente vai fazendo e trazendo informações para você, valeu? Não se esqueça de se inscrever para concorrer com o Manto da Massa, e também a anuidade do Galo na Veio, valeu? Fui, um abraço, bora para o Arquibancada!